A gente acha muito importante a torcida estar presente, até porque... Sou o Thiago Franklin, aqui do canal Resenha com o TF. Se você caiu por acaso neste corte, se você curtir, deixe o like e inscreva-se, porque todos os dias você encontrará cortes e entrevistas na íntegra aqui no Resenha com o TF. Veja esse corte, que ele ficou bem legal. Que expectativa, ô Sancho, agora do acesso, cara? Como que tá? Rapaz, principalmente depois de uma vitória como essa que a gente teve contra o São Bernardo, a gente ganhou muita confiança, né? É um time muito bom, o São Bernardo muito qualificado. A gente sabia da dificuldade que ia ser. E realmente, a gente soube neutralizar eles, de certa forma, nos impor. Foi muito importante. E a expectativa é muito alta, né? Mas a gente sabe que a gente não tem nada a ganho. É uma competição difícil pra caramba. Essa segunda fase, ela é muito traiçoeira. A gente não pode, assim, em nenhum momento do jogo, em nenhum momento, assim, da semana até, de certa forma, desligar da competição. Porque ano passado foi uma grande exemplo pra gente. Foi a primeira equipe com 10 pontos que não subiu de visão. Então isso já deixa um sinal muito grande pra gente ficar esperto. Em cada partida, cada partida, toda partida é importante. Cada chance de gol dada ou perdida pode contar lá na frente. Eu lembro muito bem que o Voltaço não subiu por um gol. E a gente tava ganhando o jogo bem. Tomou um gol no último lance. E esse gol que realmente tirou o Voltaço do acesso. Pois é. E tomara que não apareça o Wilton Pereira Sampaio capitando em nenhum jogo do Voltaço nessa reta final da Série C. É complicado. Hoje, a gente acabou... Nesse jogo agora, começou, pelo menos assim, foi o primeiro jogo do jogo da Série C que os árbitros começaram a induzir a só os capitães falarem com eles. É, começa essa regra. Pois é. Então, daí o último árbitro agora, o Iege, é assim que se pronuncia. Segundo ele, é assim que se pronuncia o nome dele. Ele foi muito, assim, tranquilo no jogo. Ele não exerceu essa questão de, por exemplo, você não é capitão. Chega pra mim, o Iege, isso não foi falta. Dependendo da forma que você falou com ele, eu não vi ele... não quero saber, só que o teu capitão não falou isso. Não cresceu, não foi arrogante. É, eu acho que depende muito da forma que você fala com o árbitro. Inclusive, tem jogadores que hoje, esse tipo de regra, é justamente porque querem mostrar muita coisa, até pra torcida. Porque a torcida quer ver jogadores revoltados se estiver perdendo, quer ver jogadores insatisfeitos com o árbitro, com alguma coisa, pra mostrar que iriam estar um resultado diferente do que aquele que está acontecendo. E, às vezes, ficam colocando pra cima do árbitro. Chega de certa forma, fica gritando, empurrando, gritando. Coisas que, cara, dificilmente eu nunca vejo um árbitro voltar atrás em decisões que ele toma. Eu nunca vi um empurrão, um braço abrir. Eu acho assim, talvez a torcida. Já vi a torcida influenciar durante o contexto do jogo. Agora, jogador fazer isso e vai mudar a opinião do árbitro? Nunca. Nunca, eu nunca vi. Nunca vi. Eu vejo alguns jogadores querendo controlar o árbitro. Eu acho que a torcida influencia muito mais um árbitro. Muito. E aí que vem a minha cobrança. Eu vou cobrar, tá? Você pode ficar calado, porque você está atuando. Alô, torcedores de volta redonda. Pode pegar esse corte e espalhar, tá? O Davi, que está aqui acompanhando. Cadê vocês? Mil pessoas. Eles vão jogar contra Remo, contra Botafogo da Paraíba e contra São Bernardo. Com certeza. Fora. Os estáis serão lotados. E essa pressão funciona muito numa série C do Campeonato Brasileiro. Muito. Então, nos próximos dois jogos do Voltaço aqui, contra Remo e contra Botafogo da Paraíba, pelo menos 10 mil pessoas no Raulino. Os ingressos estão com valores baixos. Ano que vem o Voltaço pode jogar uma série B de Campeonato Brasileiro. Poxa, custa o quê? Sei que a imprensa aqui da região é bananona em relação ao Voltaço. Não acompanha de perto. Muita gente não sabe quando tem jogos. Mas todo mundo tem Instagram. Todo mundo tem como acompanhar as informações de jogos do Voltaço. Acho que pelo menos 10 mil pessoas nesses dois próximos jogos acho que seria fundamental para vocês, né, Sanchis? A torcida chegar junto acho que faria a diferença, né? Com certeza. A gente aqui no clube, a gente acha muito importante a torcida estar presente. Até porque quando a gente vai fora de casa, é um fator crucial para os outros times, até para a arbitragem. A gente chega, por exemplo, no último jogo agora do Remo contra o Botafogo da Paraíba. Foram 50 mil pessoas no estádio. Vai dizer que não influencia? Claro que influencia. Por exemplo, até para os próprios jogadores do Remo saberem quem estão assistindo. Vê que tem muita gente lá para ver eles. Até a questão de eles estarem mais ligados porque não podem desligar um segundo que tem, sei lá... Lógico que não é por isso que a gente não vai entrar em campo. Desligado, não é. Mas isso ajuda mais, dá um energia maior. O jogo contra o Pai Sandu aqui no Raulino deve ter dado uma motivação do caramba para vocês com o Raulino cheio. Com certeza. Com certeza. Absurdamente. Não lembro o público que foi assim. Ficaram 8 ou 9 mil pessoas naquele jogo. 8 ou 9 mil pessoas. Foi? 8 ou 9 mil pessoas. 7 mil. 7 mil pessoas. 7 mil? 7 mil pessoas. Aí. Já ajudou muito. A pressão que houve no estádio ali no momento final até a expulsão que era para ter acontecido. Sim, com certeza. Por, sei lá, mais um golzinho ali que a gente fizesse que poderia ter com certeza acontecido. Teve bola na trave passando, teve cabeçada meio que o pé na trave também. Poderia estar em uma Série B hoje. Entendeu? Então, que isso não seja um fator que será negativo para a gente. Que seja um fator positivo para a gente. Que esse ano a gente está, lógico, todos os anos a gente está sempre muito confiantes. Mas, esse ano o time está bem confiante, está bem preparado. O Rogério está fazendo um trabalho muito bom, como sempre tem feito. E a gente está todo mundo unido para buscar esse objetivo. Que é difícil, mas é possível.